E a saída pro Legendários foi por quê? Foi uma oferta melhor? Como que foi? Não, então, eu saí do pânico. Meio que saíram comigo, entendeu? Mas tinha um lance... Me saíram. Então, tinha uma necessidade de rodízio de vez em quando ou não? Não, não, não tinha. Mas eu tive um problema com uma das meninas, né? Na verdade, tiveram... Tinha, então, uma das meninas teve um problema comigo. E ela me infernizava demais. Eu falava pro diretor, não dá. Essa pessoa está me atrapalhando. Essa pessoa está me prejudicando. Então, assim, eu pagava o pato por outra pessoa. E aí, um dia ele resolveu, deu na telha dele. Eu vou tirar as duas. E tirou. Ah, chegou a tirar as duas? Tirou. Falou, vocês estão... Pode falar quem é ou não? Saiu eu e a Nicole. Ah, caramba. Ele tirou as duas. E aí, ele falou, vocês estão suspensas por tempo ilimitado. Não tem previsão pra voltar. Mas, só interrompendo um pouco, mas era uma treta que era visível na... Ou era só vídeo de bastidor? Na hora de gravar, beleza, rolava. Olha, eles usavam bastante isso pra... Eles usavam os nossos problemas e tornavam públicos. Ah, tá. Então, não era fabricado. Era real mesmo. Não, era. Caramba, porque parecia que era meio... Não, não. Infelizmente, não. E aí, eles afastaram as duas. E ele falou, vocês não têm previsão pra voltar. Ah, então, passou um domingo, passou um outro, passou outro. Foi passando o tempo. E aí, eles já colocaram outras pessoas. E como não era contrato, né? É, então... E aí, eu falei, cara, eu não vou esperar. Nesse meio tempo, o pessoal do Legendário já estava me chamando. E aí, eu falei, eu não vou esperar. E aí, eu pedi e falei, não quero continuar. Não vou esperar a decisão. Se vocês vão ou não voltar comigo. E saí e fui pro Legendário. Fiquei uns três meses só fora da TV. Mas nunca foi uma coisa específica com a Nicole? Ou foi? Não, não. Não uma coisa específica. Uma coisa que vai aumentando e vai... É, eles vão inflamando a coisa. E aí, eles... Ele decidiu um dia lá que ele ia afastar as duas. Talvez eles tinham até alguma ideia de depois voltar. É, fazer algum encontro. Mas eu não fiquei esperando. Ah, não, não me quer. Então, tchau. Mas a Nicole acabou voltando depois ou não? Voltou. Depois de um tempo, ela voltou. Ficou um bom tempo lá. Ela voltou. E aí, fez as coisas dela lá. E eu já estava no Legendário. Mas no Legendário, a proposta de Grana era melhor? Ou era mais ou menos parecido? Sim, também. Bem melhor. Bem melhor. Era mais certo, né? Tinha uma coisa mais certa, mensal, tal. É porque a ideia, eu acho que da galera, eu sei. Porque eu já conversei com bastante amigas minhas. Que assistente de palco no Pânico ganhava horrores. E não, vocês ganhavam... Era fora, né? É, não. Era assim... A gente ganhava por gravação. É, era cachê. E era um cachê de figuração. É. Muito baixo. Então, sei lá, às vezes tinha mês que não dava nem mil reais. Caramba, quatro... Gravações, é. Se você gravava quatro vezes por mês, pronto. Era aquilo. E no Legendário já não, já era o contrato. Tinha meu salário mensal, certinho, tudo. Tudo. Tinha meu salário. 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 Tinha meu salário.